Esse é o Alessandro aqui, diretor aqui dos diretores esportivos aqui do Olímpico. Sétima Copa Amigos do Américo, Alessandro, jogador aqui do Pato Branco. Alessandro, primeira pergunta aqui, é... Onde você comprou esse meião, cara? Que marca que é isso aí? O problema é o seguinte, Márcio, depois de chegar a uma certa idade, né? Acima dos 40, veterano, a gente quer jogar todo dia, acha que é garotão. Então não tem meião que aguente. Ela tem que pedir prestado para os amigos e aí vai acabar largando mesmo, mas faz parte. O Pato Branco chegou capengando, capengando e acabou que na lição do terceiro venceu. Terceiro colocado, tá bom, Pato Branco? Graças a Deus, Márcio. Na verdade, nós não esperávamos nem chegar ali entre os quatro, né? E aí conseguimos fazer alguns jogos bons. Chegou na semifinal, fizemos uma primeira partida excelente e na segunda não jogamos nada. E hoje, mais uma vez, conseguimos vencer por 3x0, vencemos bem e agora é só festejar. Festejar, terceiro lugar, comemorar, então? Com certeza, que para chegar. Beleza, parabéns. Esse é o Alessandro, aqui, o craque do Pato Branco. Valeu, rapaziada. Decisão da sétima Copa, amigos do América aqui do Clube Olímpico, os times entrando em campo, perfilados aí, ó. Olha só. Rafinha. Chove. O Alessandro, Robson. O Alessandro, Ian, vai falar! Que legal, hein? Isso. Fica muito prazer. Eu tive a oportunidade de participar desse ano, o primeiro ano. E ter chegado na final, né? São equipes bem parecidas, porque é um sorteio. Mas foi muito legal E pra mim, né Chegar na final agora O Lise ainda não tive o prazer, né cara Vai narrar um jogo meu, né cara Um grande narrador nosso Um cara que vem fazendo um grande trabalho Na nossa rádio E não só aqui em Paranaguá Como no Paraná todo E com certeza vai ser no Brasil Então eu vou ter a oportunidade hoje De ser narrado por ele Logo logo vai narrar uma Copa do Mundo Então tem que me aproveitar disso aí Ver se eu faço um gol pra que ele narre Com certeza O que o técnico pediu, Renato? Ah, ele pediu a organização Que a gente consiga se organizar ali no meio campo Porque o time dele deve ser ali no meio é forte E equilíbrio no início do jogo Pra ver se na sequência do jogo A gente consegue levar a batalha Como que é a parceria com o Borges ali na frente? Ah, muito legal, né cara O Borges tem uma qualidade muito boa A gente consegue se entender bem E é isso que fez até Nós chegamos até aqui Essa é a participação do Akira Esse Akira aqui, o atacante do time do Matsubara Akira, o pessoal tá falando ali de japonês voador O pessoal vai ser marcação pesada contra você hoje? Espero que não, né? Você tá fazendo gol até de bicicleta? Não, tentei fazer, mas não consegui Não deu certo a bicicleta? Furou o pneu na hora? Mas isso aí, esse aí é o Akira Atacante do Matsubara Bom jogo, Akira Obrigado Esse aqui é o goleirão da Platinense Robson? Se quiser mais um título, vamos lá E aí, Robson? Mais um título hoje, Robson? Ah, precisamos, né? Precisamos Chegamos até aqui e agora vamos até o final Goleirão menos vazado ou não? Não, ainda não Três gols à frente do Fabinho Ah, mas o Fabinho leva três hoje Não, tem nada Hoje vai ser um grande jogo e vai ser muito difícil Se tivesse o melhor, né? Bom jogo, Robson Ele passou por gol, três No começo, não se chocar um pouco do gol melhor Sai jogando só na bola Arrisca a batida pro Gander E de novo o Matsubara Trabalha o confio Sobrou Pé de frente no gol E o adversário Trabalha o gol E fez o desfio Trabalha com o Enriu Lariscando, que é um detalhe Segundo, joga aqui Na parte lista Também no externo Ele vai de bater pro Landa Passou pelo Angle Passou de novo O Angle ocultou o espaço Bom dia, o Pé de frente O Pé de frente no esquete O gol do Renatina de Leite Aponteceu no braço Ele vai de baixo Renatina e o Pimpa E o Pimpa Passou do Angle Pusado Chega ali o gol Pusado Passa pelo Renatina O Pimpa O Pimpa Esse é o Pimpa O Pimpa Esse é o Pimpa Nos instantes ali pela Alçã Vem Pusado 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 Aplausos 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 Um golpe no depois do contrário com o braço. Um novo general desaberto, segundo o ícone. De volta ao vireiro na direita, aquele ataque. Dominou, relevo na cabeça. Fez o cruzado na bagulha de área, a cabeça da puta. Um saco, um saco, um saco, um saco. Um saco, um saco. Um saco, um saco. Um saco, um saco. Lateral, com Jorge Magalhães, bater pra Platinesse. Colocou na bolha na alva, terceiro. Colocou pra ele. Mateu, bate por si. Deu pra frente aqui o goleirão. E o Valison. Bateu, bateu com os pés. Cala do Calo, cara, batendo agora. E o especial do vídeo com o três, quatro, três, três, onze, onze. É isso aí, valeu, valeu. É o Valison. Tá aqui, falta a breguida de Batubara. Bico na bola, deixou o crescimento do Carvalho. Fez a vida de frente pro gol. Bateu, trava, bola para o V. É uma só pra que o V. Depois da frente, o Valison. A bola, o Valison. A bola aqui, se o pôr para lá, derrota ele! Com propósito, acho que o Heraldo e o Magalhães passaram para a gente fazer um negocinho bacana. Eu acho que a gente conseguiu desde o começo implantar o que eles pediram, ou seja, o que nós combinamos. E deu certo, acho que mais um título aí para nós, o nosso grupo, que é montado todo ano, mas mais uma vez é um prazer fazer parte desse grupo. Enfim, estar lembrando o grande Barreto, nosso amigo, entendeu? Então, acho que esse grupo do América é fantástico, acho que são pessoas que realmente gostam do que fazem, a organização não tem nem o que falar. E mais uma vez é um prazer, mais uma vez conquistar o título e fazer parte desse grupo. Esse é o Borges falando também, vai falar conosco. O Piriba, Piriba, vem aqui. O Piriba tem, meu senhor. O Piriba tem, meu senhor, o Piriba, o Papagaz, o Secreta, é a família, a minhada, a mulher, a família, a caixa de jogo. Obrigado, Piriba, Piriba, Piriba. Obrigado, né? O pessoal veio prestigiar mais um evento aí, graças a Deus. Conseguimos sair com o título. E agora vamos comemorar até amanhã. Comemorar até amanhã? Deve morar. Esse é fera. O time do... Vai pra Copa, bora. O time deles é muito forte, muito forte mesmo. Parabéns a todo time, a toda equipe deles. Maricu, Bruninho, Avatar. Um time muito forte. O Fabinho no gol, um dos melhores goleiros do Paranaguá. Mas o jogo é coletivo e o nosso time hoje está de parabéns. Então hoje é comemorar. A casa noturna é aqui mesmo. A casa noturna é olímpica. Vamos estar aqui até as 22 horas, eu não sei. Ah, o moleque está me ouvindo. Por isso que deu. Arnaldo, ouviu aí, né? Precistou bem a atenção. Luciano e Querelli, está ligado, né? É aqui. O negócio é a festa é aqui. Mas mudando de assunto, obrigado, Jorge. Obrigado pela colaboração. A Rádio Litoral Sul sempre à disposição. Com a equipe trabalhando aqui, junto com vocês. A organização, parabéns a você. Com o meu amigo Alessandro, Ceará, o presidente Caetano. E também eu vou mandar um grande abraço ao nosso amigo Luizinho Maranhão, também que nos ajudou. O Arnaldo Maranhão, que colabora conosco. Porque não sairia essa transmissão aqui se não fosse você. Com certeza, Jorge. Eu queria, primeiramente, agradecer a Rádio Litoral Sul, você, o Silvio de Vênis, a toda a equipe. Trouxeram o Elísio Júnior, narrador, top, que está aqui com a gente. Agradecer a Arnaldo Maranhão, nosso vice-prefeito, que está conosco desde a primeira Copa, Amigos do América. Agradecer ao Mauri, que brilhantou a final com uma grande arbitragem. Enfim, toda a diretoria do Clube Olímpico. O Alessandro, que nos apoia, está sempre junto com a gente. Luizinho Maranhão, vereador, também, sempre com a gente, desde o começo. Enfim, é um grupo. Isso aqui, o que vale aqui é amizade. O resto, um diz o outro, é resto. Obrigado mais uma vez, Júlio Litoral Sul. Essa aí é a participação, meu amigo Arnaldo Maranhão. Jorge Magalhães conosco, falando sobre essa festa, essa grande festa, que vai começar. Começou desde as 10 da manhã, desde as 10. Agora, o bicho vai pegar, né? Queria falar uma coisa, agradecer ao nosso amigo Bárcio, que está aqui, abrientando também. Passou cobertura nota 10. E queria dizer para vocês que vai ter a apresentação da primeira orquestra sambônica do Clube Olímpico, sobre batuta do maestro Wanderlei Batata. Essa é a participação de Jorge Magalhães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.